Olá! Opa! Fazer um peito! Powercraft! Iiiiiiii! No Silvio da Força! Falou! Socorro! Opa! Toma! 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 É pra matar! Yeah! Pessoal, fala aí! Hoje é FSFT mesmo! Vocês estão vendo aí! Vocês viram a intro já! Mas eu só quero dar um pequeno contexto! Essa FT é bem antiga! Acho que faz um ano! Faz literalmente um ano! FT que eu tirei com o padrinho Yorizor lá no treta! Então, assiste aí! Vai ter um barulho no fundo com a narração que eu gravei com meu celular lá na época! Porque a gente estava no meio do treta, né? É... Eu tinha acabado de perder a minha... No campeonato fiquei em décimo terceiro, eu acho! O maior campeonato do Brasil de Tekken, né? Teve setenta inscritos! Nada mal! Primeira vez que eu fui! Mas enfim! É... Assiste aí a FT com o padrinho! Finalmente me mandaram! Nesse momento eu ainda vou editar, mas... Tá aí! Então, se você gostar do vídeo, deixa o like! Se inscreve no canal se quiser mais! Acompanhe o pessoal que está lá na live também! E se você quer ver como foi a minha viagem para o treta! Tem um vídeo aqui no canal! Que é sensacional! Eu vou deixar o card aqui se... Provavelmente eu não vou esquecer! Mas eu vou deixar com certeza no final do vídeo também! Então se você é novo no canal! Tem muita gente que se inscreveu no canal muito tempo depois! Hoje faz oito meses que eu postei esse vídeo! Foi muito da hora! É... É um dos vlogs mais... É bem grande até! Tem uma hora, mas pô! É uma viagem inteira, né? Que eu fui desde que eu saí da minha casa! Até ir pra Curitiba! Lá! O campeonato! Tentando falar com o pessoal! E voltando pra casa! E depois falando sobre o campeonato! Beleza? Então é bem longo! Mas é bem legal! Então... Dá uma conferida lá! E eu era da UP! Também! O time acabou recentemente! Então... Obviamente eu tava lá! Porque é do ano passado! Beleza? Então... Aproveita a FT aí! Valeu! E aí pessoal! Aqui é uma FT especial! Denner Dawn! Contra Padrinho e Orizord aqui! Nós... Nós resolvemos escolher um ambiente neutro! Nem no Rio! Nem no São Paulo! Pra não ter... Torcida... Fanática! Atacar o vencedor aqui! E pra narrar! Vai estar o grande... A playa! Vai narrar aqui! Mas é... Rádio Patrô? Não vai ter visão? Não! Caralho! A luta! Não! Mas quem que tá gravando a... Gravando ninguém! Ah é? Ah porra! Que tecnologia! Então gravando autos aí? Põe... Põe... Põe o... Põe o carro aí! Põe o celular! O processo total! Mas tem que ser uma narração cristão ou uma narração... Free! Free! Ah não! Não! O Mars não! Não! Ninguém quer você aqui! Vou fazer uma narração! Bora! Caramba! Meu novos... Escolhe logo esse boneco porra! Iori! Iori! Pode xingar pro canal? Ou alguém pedir terpinho lá? Eu quero... Pode xingar? Pode xingar? Pode xingar! Se for o Iori eu posso xingar! Lembrando pra se inscrever no canal do Danadão! Denner Danadão! Vai no Iori! Stream! Tweet! Iori Zord! Conteúdo de altíssima qualidade! Manda... Manda... Seguir o canal do Iori lá que... Segue o canal do Iori também! Iori Zord! Com dois d's! Na... Tweet! O sinal não... Não segue! Foda-se também! Os caras só querem promoção! Se promoveram! Eu sou um... Deus caralho! Vamos lá! Kevin e o Dragon Ove... Filho do Filho! Teu 1 da Counter... Começou! Estou a estudando! Estou a F1... Estou a F1... Estou a F1... Estou a F1... É13 que a F1... Acabou! É o P1... F1... F1... F2... F1... 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 6... 6... 7... 8... Eu acho que eu sei, eu quero jogar no Corinthians. Nossa, acho que tem um 2 ali na... Ele não quer nem saber. Tem de nada a ver. Ele poderia fazer o quê? Sai-step elétrico? Mas não, isso aí é pra me mandar mensagem. Não tem jeito de sair-step elétrico, não, bicho. Você acha? Tem. Ele é danadão na tua. Até que eu entrei, tava nessa porra aí. Ele deu back 2 ali. Pegou, ó. Com o pezinho. Dá um 2, ó. Ele tá aprendendo com o jeito de sear. Parada de atacar. Dá um fio, ó. De novo, tô falando, ó. Ih, tomou o top up 4. Do Denia. Errou e foi ali o final, mas pegou. Denia tentando entregar, mas não conseguiu. Muita pressão aí do... Com o mesmo low, ó. Abaixou. Tacou. Ele fez a famosa farofa. Menos 10, tô no alho. Vou abaixar, vou atacar Launcher. E deu um sucesso total. Boa, ó. Pelo Spanish. E o resort, ele... Ele não é tão sabido assim no jogo, mas como ele joga FG já faz um tempo, então... Ele tem uns sweep punishes até bons. Fez o combo ali, ele dropou o eletro no final. O E4. Foi punido por um 1-1-2. Fica naquela. Um puniu de novo. Tentou dar o sweep punish naquilo ali. Nossa, pelo low crush. Não puniu o wake up, mas beleza. Mas no real sweep mesmo. Finalizou. A alegria da nação isso aí. A alegria da nação, da NADAM. Essa é a primeira partida ainda. É, já teve quanto a sweep? Bom. O new with... Opa! Não respeitou o wake up ali. Eu vou ficar um terris. Quase completou o combo certinho, mas foi bem, foi bem. Down 2. Opa! Poderia ter punido bem melhor a sweep. Vacilou. Agora ele pensou, ó. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Isso é o maior mal. O cara às vezes pensa em punir, tá ligado? Depois faz o que ele queria fazer antes e acaba entregando. Você viu o Dropson Select do Iori? Droppou o combo e entrou e a gente ficou até risco, irmão. Eu que ensinei. Esse é o Dropson Select. O mesmo mapa agora, deu uma limpada ali no queixo. Um a zero pro Dagadão. Tipo, ele ficou feio ali, mas tava muito longe pra punir. A sweep ainda pegou. Mesmo no ângulo ali. A gente ficou pra direita, a gente ficou pra direita. Cara... Não converse comigo, não. Sai de logo pra direita, sai, né, a sweep? Pra direita, não. Tem que jogar o Dudinho. O Dudinho que é pra direita. Ah, é verdade. É verdade. O olhar dele também é, né? O Hooker Fist. É. A Hooker Fist. A Hooker Fist. A Hooker. Brincadeira, ele é gay no mapa. O New Staff, ele com o Stomp. Falando em gay, danadão, levando pro primeiro round. Não é bom? Tem um jabzinho ali. Uh, e foi feio. Dá uma punição do Daniel. O Kizem falhou. Caraca, esse Back 4 é muito chato, cara. Muitas vezes você tá na cara, faz o Back 4 e o Weeper. Não sei por quê. Down 2. O Daniel ali tá no vermelho e morreu. Chegou o Back 1 Plus 2 na cabeça. Tentou, opa. Tô pro lado errado ali daquele Down Back 2. Mandou o Launcherzinho, dropou. XM e, caramba. Agora não foi o Back 4 que falhou, foi o Dash dele. Mas ainda pegou o Perfect. Interrompeu ali o Down Back 2. Foi pra cima e foi feio. Uniu. O Kizem de novo. A mesma situação de antes. Não puniu aquele 1-2-2. Uh, não respeitou os Plus Frames do Back 4 ao Weeper. Eliminou com o Electro, o Kizem. O Iori no vermelho. Gastou à toa. O Iori no vermelho. E puniu o Weeper ainda. Não, não puniu o Weeper. Acho que pegou ali no counter hit ainda na... A tentativa de follow-up ali depois do Weeper. 2x0 pro Danadão. Pra vocês que não sabem o controle do Danadão, ele tem aqueles rótulos de preço em cima, ó. Pegou no 1-9-9 aqui antes de jogar. Falou que foi o Yori Zord. A gente podia pegar o controle de 1-9-9 porque ele moria. Pegou em counter ali. Fez do nada a ver. Pegou. O Kizem de situation. Uh, comeu um... Foi o Wind God Fist ali. Comeu no Kipaut. Começou já com low, follow-up. Não conseguiu nada. O Laser Cannon acertou o último hit. 6x0. Uh, tá comendo esses Wind God Fist aí na hora de se aproximar. Terminou no Kizem de low. 2x0. Plus Trames. Plus Trames. Plus Trames atrás de Plus Trames. Uh, tentou um Back Swing Ball ali. Foi interrompido. Quero dar um furtio. Vamos ver se ele vai fazer o combo certinho. Deu ajoelhado ali no final. Só espaçando, mas tá toda hora levando pancada na hora que tenta entrar. 2x0. Uh, Ducou ali. Esperava um Electro. Fez o combo certinho agora. Kizem com o Slide. 2x1. 2x0. 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 Ele tá tentando essa porcaria desse 3x4, desde que ensinem pra ele o combo. E ele tem que fazer o 3x4 e no hit ele tem que dar o Roll Left pra dar o follow-up do combo. Tentou de novo, não conseguiu. Ele tá tentando. Ele tá no sonho. Não respeitou o Okizeme. Wake Up 3 pegou ali em counter. Uh, bela o Reed, mas aí pune errado. Pegou de novo o Cloud Dash 3. Vai terminar com um? Não. Tentou... Provavelmente o Rage Drive. Caraca, tá feia essa situação. 1x0. Down 2. Ae, boa. 2x0. Double Reed. Entendeu? Ela fica. Eu não ponho o bagulho. Hum, tomou na cara. Foi abaixar? Foi olhar ali, procurar alguma coisa? Esses Wake Up 3 aí tão pegando bastante. Em ambos os lados. Dá um pouquinho em counter. Drogou o combo. Uh, up for 4. Evadiu aquele high. De novo o Okizeme pegou o back 4 no counter hit. 3x0 pro Danadão. E o Yuri tá falando aqui, eu tô em choque, eu tô em choque. Tá reclamando o botão ali, tá sendo vítima. O Danadão colocou o assist ali no botão. O que é o assist no bagulho? É que ele quer fazer o combo easy. Farofa. Ele não consegue fazer esse combo, hein? É tudo no assist. Uh, uh, uh. É um canalha com o Danadão. O cara bota aqui, velho. O cara binda Rage Art e Charged, meu irmão. Olha a farofa disso. É pra deixar. O que o cara binda? Rage Art e Charged. O cara bota aqui, não tem. Ele vai... Aparece o comando, se for. Aparece. Nada a ver isso aí. O cara binda assiste o Rage Art. Ele tá dando a... Desculpa ali. Desculpa. Não é a toa que é o pior do Yopi lá, meu irmão. É a toa que é o pior do Yopi lá, meu irmão. Não é a toa que é reserva do Yopi. Prata da casa. Yopi chama nóis. É um canalha completo. Mudou pro stage com parede agora. Mudou até a roupinha do... Dragomorca. Ele pegou a roupa do Nobe agora. Vai mudar o estilo de Geniciar pra Nobe agora. Será? Vai ser só string na nóia do Nobe. Que o Nobe gosta. Pegou cabeçada. Tomou uma cabeçada, levou o Okizeme. Pulou por cima do laser, mas... Foi bloqueado ali o low. Agora ele tem que... Tentar... Baita, mas... Que paus, cara. Os caras levando toda hora na cara. Vamos tentar aproximar. Quase, mano, amigo. Uh, levou o eletro. Ele ganhou do YR2 o que ele ia fazer. É, toda hora. Uh, errou o wallcarry. Loqueou o low, não puniu. Vai pra parede. Uh, puniu o whiff ali. Do jab. Back 1, 1, 2. Não é? Back 1, 2. Vamos bufar isso aí. Legal negócio. Vou cobrar uma extensão. Não sei. Levou string ali, nada a ver na cara. Levanta o ferrite direto na hora de aproximar, como sempre. Levou o break ali, não quebrou. Levou o break é foda, né? Levou o throw. Levou o break. Levou o break e não throw all. Tá gravando aí? Acho que sim, ó. Vou ver, tá. Sucesso total. Eu pensou se eu não estivesse gravando? Eu ia fazer essa merda de novo, não. Tá plantando pra lá no chão? Tá quanto? Tá 4 a 0? 3 a 1. 3 a 1. E olha aí, desqualifica já, tomou o round. Canalha completa ali, apertando o botão no meio da partida. Tomou o Unblockable. Heaven's Gate pra pegar bastante dano na parede. 4-4-2. Ele tentou fazer um setupzinho ali com as chances pra pegar... Que caramba, pô! Vamos dar o 4-2, vai fazer o combo completo. Errou. Provavelmente porque trocou de lado. E eles acham que tem problema desse lado. Mas vamos ver se vai acertar agora. É, agora é mais fácil de terminar com a run em uma posição. É, agora é mais fácil de terminar com a run em uma posição. O Eris hoje não quer ser vítima, mas... O belo 4-3-4-1 ali, pegou o Dick Pout. Hum, pressão da parede, pegou o 4-3-4-1 de novo. Post-range direto. Pressão com jab. Danadão pegando counter-hit. Agora ele tá com a parede. Vamos ver se... Hum, o segundo hit pegou ele. Dropou o wall combo. E foi punido por isso. Vamos lá. E o Horizonte com a chance aí de ganhar esse round. Pegou o 4-4. Pegou ele do Kanda ali, tentando dar um sidestep. Bell Electric interrompendo o Y-Rain 2 de novo. Um grande turnê para o T-1. Foi estranho. Hum, tentou um set up ali com o Back Swing Blooming. Deu certo. O P-4 baixou. Muito bom. Stomp. Tentou um Y-Rain 2 e foi... Errou ali o empates. E mesmo não punindo aquele Hell Sweep bem. Conseguiu fechar ali o round 3-0. No Round Round pelo Yori. O Yori que trocou a roupinha ali do Dragon Love. Da waifu dele. E parece que isso era o que ele precisava pra ganhar, trocar a roupinha. Trate suas WIFES bem. Pegou no float ali. Acho que não vai pegar na parede ainda. Errou o Ender. Pisou na cabeça, errou o Iron Man 2 e foi punido no Wii. Ali pelo Up4F4. Qualquer demais, por exemplo, ele fez outra cabeçada. Optou fazer o Laser Cannon na parede. Terminou só no ponto. Ih, apertou coisa ali que não devia. Esse Ori tá preocupante. Tem que fazer alguma coisa sobre sapagem. Hum, tanto um Up4F4 ali foi interrompido pelo Up4F4 do... Um belo WIFE PUNISH. Vai combar, não leva pra parede, mas... Hum, ainda errou. Abaixou, mas puniu errado. Pelo ali passou direto, ele pensou que ia parar na frente dele, não parou. Um de HP e... Finalizou com um Low mesmo, dropando o combo. Vamos lá, 2x0. Pegou tentando apertar o botão. Hum, errou de novo o Iron Man 2. Ele tá com essa dificuldade de fazer o Iron Man 2 perto. Muitas vezes tá saindo coisa que não é nada a ver. E aquele 4x4 do Dragon 9 é... Chato porque ele é punível, né? Nenhum golpe sempre. Então, se errar naquilo ali... A punição não acerta. Davodin quase morto e terminou no slide. A 2x1. Reação do Iori. É elétrico pra começar. Respeitou. Hum, tentou tacar ali do Kipaut. O Oilers 2 sentiu, não deu certo. O Tanner agora com tanta pressão na parede. Vamos ver o que ele vai fazer. Se vai conseguir capitalizar ali bem. Hum, pegou no Up4-4. Aliás, no Up4. Vamos ver. O Kizem, Real Sweep, mas de novo ele não bloqueou. Não, é, no punho direito. Insistiu no Oilers 2, 1, 4 e... Ah, comeu. 4x1. Agora... Vai pra onde? Vai pro Stage Select. Hum, vai trocar de boneco, hein? Não, 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 não. E olha, se você não fazer mais duas, é um follow e um subscribe. E sabe? É um follow e um subscribe. Mudou a roupinha de novo. Ele disse assim, não, agora a gente já conhece a minha tia pra essa roupa. Eu vou mudar aqui. Vai cair na arena. Sucesso total. Arena é um mapa um pouquinho menor do que aquele... É... Templo, né? Do Akuma. Vai na cadeira ou só na 5. Vai na cadeira ou não é? Então, talvez, com os combos que ele tá fazendo, ele consiga mais vezes levar até a parede. Se ele não errar, né? Ele tá fazendo, às vezes, ajoelhado no final e não dá um split bom. Chegou o passarinho ali. Vamos lá, se passou... Errou o War Rain 2, como eu falei naquela vez, ele tá errando muito. Bello e o Spunet. Tem que se vai levar pra parede agora. Tem que fazer o String certinho. Boa. Então, deu tempo ali de chegar ali com o Wender que ele queria. Puniu errado, Low. Engraçado. Quando ele pega a porcaria do Hellsweep, ele faz o Alcâneo em Foie. Quando é aquele ali que não é punível assim, ele tá com o Alcâneo em Foie. O cara tá maluco. Uh, pegou no meio daquele String ali. Não sei se foi no Cancel. E Up For. Up For. Farofa total. Demi essa aqui. Aqui não. Você que se vira aí com isso. Eu vou voar. Tentou punir o Elfka ali, mas tô muito tarde. O Alcâneo em Foie ali na cara. Tentou pegar o passarinho ali voando. Não deu certo. Ele ateliçou com sucesso. Vamos lá. O Alcâneo. O Alcâneo fez aquele com o Delay no final pra pegar mais dano. Pressão total e Plus Frames na parede. Não tocou de novo aquele da Up For. Um One Four. Hum, agora a pressão tá do lado do Devil Jim. Por mais que ele tá com um HP baixo, a pressão na parede ajuda bastante. Ih, tentou um bloco, mas foi interrompido. Pressão ali na parede ajuda a criar um comeback. Ainda mais que o Devil Jim que tem bastante ferramenta na parede pra arriscar e tentar ganhar. Dropou um combo ali. Hum, agora ele não abaixou. Agora ele não abaixou. Tomou um fogo pontinho nas costas, via o Fizeme. É, o Danny tá voando ali. Ele quer acabar logo, quer sair daqui. Tá tentando voar pra longe. Hum, abaixou ali o Hitekua. O Hitekua é o Cine Tilt. O Hitekua é o Cine Tilt. Um boa, boa. Cine Tilt ali com o Space. Vai tentar finalizar, dar um Tilt, dar um Tilt again. O Iori devia ter aproveitado aquela distância que foi criada pra se aproximar ali e não ficar na parede. Mas não pensou nisso. Mas ainda tem chance de ganhar. Nossa, pegou em Counter e finalizou. 4x2 do Iori. Aliás, pro Danny, desculpa. 4x2 pro Danny. O Iori tá nas últimas dele. Tá reclamando os dois nas costas, tá velho. Bico de papagaio. O Iori tá virando? Não tá mal, vai. Tá horrível. Subiu no quadro pro Danny. Mas que não tá de frente? O Danny agora, disse assim, ó. Vou te mostrar como é que joga esse boneco. Pegou um Dragon Love pra sacanear. Não, você não pode mudar não. Você ganhou, cacete. Canalha? O Iori tem que ficar assim. Tem que ficar de olho. Porque ele... Ele dá um migué. Ele é daqueles que joga xadrez. Quando o cara olha pro lado, ele rouba peça do cara, tá ligado? O cara, o Iori mostrando que é carioca, tá ligado? O malandro é malandro, o mané é mané. Não tem essa não. Olhou pro lado, ó. Trocou o boneco, não tá nem aí. Senhora, é foda. Vamos lá. Tá no Infinite Stage. Os dois com a roupinha de inverno, ó. Muito bonito. Tá parecendo aqui Curitiba. Todo mundo com a roupinha de inverno. O Iori in 2, ó. Ele mostrando como é que faz a pressão de perto com o Iori in 2. Levou dar um segundo no Counter-Hate. Tentou, pode ser... Uh, pegou no Backstreet. Tentou apertar o botão ali demais. Eu conforo, mas... Nossa. Dava pra ter convertido ali, eu acho. Ah, agora ele acerta o Tech Rose, maldito. Quando acerta o Combo, o Launcher ele não faz pressão. Terminou com o Cine 4 depois de dar um jab. Lá, 1x0 pro Iori. Vai vir o Iori in 2 daqui a pouco, ou não. Eu tô da Wish Punish ali no jab, mas é difícil. Tocou Tech 1 Plus 2 do nada ali. Zick Pau, sei lá da puta que pariu. Mas tá valendo. Hum, tentou. Passou, quase sei que o Full Steel, mas não deu certo. O Ifor Fail ali, o Ioran 2, mas Zick Piori não fez muito com isso. Dá um Full Steel ali na cara. Pra deixar de puifar o botão. Fez o Combo pra Oksame, passou por cima. Passou que nem um trem. Os dois com o Raid agora. A Unden aproveitou, cancelou. Nossa mãe, como é que pegou ali? Eu não sei, mas foi interessante. Descansou, filho. Descansou. Pegou o Launch. Ah, tô falando. Agora que ele acerta o Launch, ele não faz o Tech Roll. Olha o maldito. Tentou o Wave Punish ali de novo. Num Golpe Down Recovery Rápido. Foi bloqueado, mas não foi punido. Calter hits ali no Ioran 2. Toma um lowzinho aí pra deixar de ser besta. Não foi punido bem. Agora ele... Tendo dificuldade de conhecer os frames, ele não tá punindo muita coisa. Nossa. Pegou o Snake Edge, ó. Mas de novo. Ele tem um... Um... Sei lá o que que ele tem. Que ele só dá o Semi Forne nessas porras. Mas gente, eu digo, tacou o Snake Edge agora, ó. Ele mostrou quem é o rei do Snake Edge. Vocês que não conhecem o Ioran, ele é o streamer que dá mais Snake Edge nos followers, nos subs. Ainda fica dizendo assim, não, dá sub aí em mim. O cara fica fazendo umas coisas dessas nos subs. Só no pokezinho, o Ioran levando a vantagem. Chegou no 4-4 ali, pegou ele dando side-step. Quem é que vai fazer o Ioran 2 primeiro? O que ele é assim, ó. Errou. Belo with Quaranty do Denia. Errou o dash ali no final, mas beleza. Tá perguntando até a decente. Hum, não puniu aquela string ali. Tomou o Cauter Hits 3. Não tem como dropar ali, ó. O Double Luigi, valendo a vida do Ioran aqui. Com os subs dele, dizendo que o segundo lugar já era, tá ligado? Com os frames. Pegando sempre o Denia ali com o Ope Fofó. O Ope Fofó da Revanche. É, da Revanche a foda. Da Revanche. O Kizeme, ele com a RAN 2. Tá tentando o mesmo start. Ele copiou o strat ali do Ioran e o Ope Fofó. Pegou na boca, mas dropou o combo. Ih, rapaz. O combo da morte. Ele dropou. Bem triste. Mas isso aí. 5 a 2. Foi a 2? 3. Foi a 3? 5 a 3. Denia aí, sucesso total. E vou passar aqui pra ele. Pô, esse FT é só de brincadeira. Eu também não gosto de New Hormat não, Ioran. Eu só peguei pra zoar, sabe? É muito, muito estranho, cara. E eu sempre pergunto em Dragon Ball no canal. E tomou o Nicky Ed, meu e errou o teu. Então, é isso aí. Quer dizer mais alguma coisa pro pessoal? Molecada, sigam o canal do Denner aí. Porque ele tá quase chegando aos mil inscritos aí pra ele monetizar e continuar postando conteúdo de Tekken aí. E ganhar um dinheirinho dele aí que ele, que o moleque é gente boa, ensina geral e faz um bom trabalho aí. Valeu? É isso aí. Valeu todo mundo. Segue o canal do Iorio lá e aproveitar o SFT, que o SFT foi possível graças a várias pessoas que enviam o vídeo lá de pré-treta. Eu já agradeci lá, mas é o Kingão, o Kizori, o Folone e acho que só. E o Thor, que me pagou a inscrição também. É isso aí. Valeu. E é isso aí. Segue o canal do Padrinho lá, que eu tô sempre lá, mano. Vai ter campeonato do Padrinho Cup? Esse mês vai ter a, se eu não me engano, a terceira ou segunda edição. A gente vai ver aí, dependendo, ou vai ser no canal do Carvalho ou vai ser no canal do Denner. A gente vai ver o que a gente faz aí. Dá, pô. Dá sim, pô. Pega o canal, joga lá e já era, pô. Bom, beleza. Mas é isso aí, então. E é a última FT da Season 2. Vai ser a Season 3, como vocês estão vendo esse vídeo. Demais foi a Season 2 AFT, que é sábado ainda. Treta. Quer dizer mais uma coisa, pessoal? Play. Eu quero dizer só que o Life 1 mais já tá banido do Discord depois desse dia, porque ele trouxe o PS4 e a gente não podia banir ele, mas agora tá banido. Pau no cu do Kleber, do Zero, tudo vítima. O Skilon nem vou mencionar que nem merece. E agora eu vou amassar o Denner numa First to Five. Ele vai até cancelar o canal, meu irmão. Tão feio que vai ser o bagulho. Sucesso só tá, então. Agora eu quero ver, hein? Groot Match. E até mais. Agora eu vou encerrar aqui o meu canal. Se inscreva no meu canal, o Dennerdon, que tem um cara fazendo vídeo, colocando a cara dele, que eu empreguei ele. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.